E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! E aí pessoal, 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 é nóis, falou! ... Rapazeiro, eu vou pra dar pra ver Você vai pôr nasceu na luz do lado do Chica Ver Consegui já fez sua chance e foi bem potente Deixa pro moleque novo e fez isso pra te ver ... ... ... E a vida agora é uma alma intensa Eu penso que aqui agora a gente vai se roda Uma terra negra, uma terra cor se roda Eu não vou ser que eu vou dar a minha A única qualidade ela deu uma luz em cima A mãe é uma pessoa e aí está na história Pela toda o meu mundo, eu não fui isso na nossa história Ela está na história, libera e valentado A única qualidade é hoje e passará no jogo Ela é que eu faço, demanda Na noção não vai acabar, eu venho de nada Eu penso que aqui agora é uma situação Ela tem a qualidade, a Pose é um combo Eu penso que ali eu tenho um combo Eu penso que aqui ama tutto A gente vai se roda muito legal E volta a microf� Onde eu acredito no fogo Onde eu acredito no fogo Quando eu acredito no fogo Eu pulo na vida, soul Porque ela é longda de afiltão Dá resolução, dá melhora do meu filho Valvo, 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 valvo Valvo, بالdades Valvo que me ag roof E aí, o Sérgio Aron, a pessoa devagar o governo do Banco Nacional e o presidente do Brasil, ela tem o time, ela tem o time, ela tem a base, ela é desculpa o âmbito do governo do governo do BRF, ela tem a base, ela tem o time, ela tem o time, o time, o tempo de correr no bote, o tempo, o que é a vossa, a vossa? O que é a vossa, o que é a vossa? Ele abriu a porta, agora eu tô de memória do Portugal, vai ajudar o novo lugar, o que é que você fez, em pessoal do Nacional? São Paulo Calma, porque se tem mais uma e eu mando um gol Se tem mais uma e eu mando um gol Se a carreira vai mais rápido de frente e de novo É bom pra fazer o que a gente vai fazer Vamos ver os dois que tem a cerca de que consiga a vontade Vamos lá e o resultado do São Paulo Que a gente vai fazendo E o que a gente vai fazendo São Paulo, a gente vai fazendo o que a gente vai fazendo São Paulo São Paulo Regi, na, tem, tem, tem Um, na, tem Vamos a fazer o melhor de São Paulo No instrumental Que nem fazer porque você já não chega na final Você é melhor que já porque tá pra eliminar só Tá vendo a metade do tempo mais sufici Em cálculo da hora, em arrumar o que a gente vai fazer O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer Por isso tem o que a gente vai fazer E você vem Pelo dinheiro, é, tem, tem A gente vai fazer A gente vai fazer O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer Por isso eu vou se salvar A gente vai fazer Colocão! 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 Com o melhor do vento aqui da nossa, que o cara que geral já percebeu. Mas o jogo é o melhor de arraio, parece que o Jovem do Estado, o músico faleceu. Colocão! 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 Sm Adult Oh gmc, parabéns, meu Deus! Foi o penal Reinalizado. Ah, não me confundir! O alto não está aqui! Bom, bedeutet legal, é o mesmo padrão poça. Ali na verdade tesają Boarding, tentamos ricardarising, portugal gostei dele, foi vasando toda na can E aí, agora, a gente vai pedir a poste de tudo que é aqui, eu vou ganhar de tudo que eu vou destruir. É! 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 Ja! Ja! E o passar de Marocas e a gente vai primeiro tiro de bola sobre essa boca aqui no chaco Já não me fui na zona dos 166, mas não me envergonha, mas não me envergonha Para mim, eu me envergonha Mas eu tenho tudo bem, então eu vou indicar pra me ficar em casa de novo e pelo D20 Chega lá, tá tudo bem, eu soube, eu vou voltar o papel E oito, meu pai, oito, perdeu no chaco, é Coatado, improvisado, literalmente não, significa calado Foi até primeiro e até primeiro e atirar ameaça Faz três anos que você paga porra, perdeu a casa E eu tô batendo pra mim, tá Eu tô comendo a minha cadeira, me spначала minha técnica E eu, morre com a boneca, eu, morro, eu, morro, eu, morro, eu, meu negócio é caldo Eita, esse cara aqui, vai lá com meus filhos da Ana F.E.S.U. Aqui na Infermota, foda-foda-foda-foda, vou entrar com o convosco da Infermota! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa!